Fim de ano chegando, a gente só tem que agradecer a Deus. Eu gostaria de cantar essa música que Deus colocou no meu coração, chama O Milagre. Agradeça a Deus por Ele te olhar misericordiosamente, olhar pra mim com bondade, com misericórdia, e nos olhar durante esse ano de 2023. Obrigado por olhar a multidão, obrigado por sentir compaixão. Somos tantos aqui querendo te ouvir, somos tantos aqui com fome. Obrigado por olhar a multidão. Obrigado por sentir compaixão. Toma aqui o meu povo, dois peixes e cinco pães. Toma aqui minha fé, pequena fé. E o milagre és tu quem faz, e o milagre és tu quem faz. Do primeiro passo, o meu pouco em tuas mãos. E o milagre és tu quem faz, e o milagre és tu quem faz. Confio em tua palavra, cedo ou tarde ela vai se cumprir. Confio em tua palavra, cedo ou tarde ela vai se cumprir. Confio em tua palavra, cedo ou tarde ela vai se cumprir. Confio em tua palavra, cedo ou tarde ela vai se cumprir. Em nossa vida É isso aí mais uma vez Um Feliz Natal pra você e pra toda a sua família E o milagre Sempre é ele Quem realiza na minha e na sua vida Um abraço